Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma edição da TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, sempre aqui diretamente no canal do YouTube da GESP. E eu sempre gosto de começar agradecendo você que está sempre aqui com a gente, curtindo os nossos conteúdos que a GESP disponibiliza aqui no canal do YouTube e também se inscrevendo bastante. Estamos com muitos e muitos inscritos e a gente fica feliz demais com a sua participação, então eu sempre agradeço bastante. Bom, hoje vamos falar, na edição desta semana da TV GESP, sobre um webinar imperdível que vai acontecer no dia 21 de outubro, no período da tarde, das 2 às 4 da tarde, aqui diretamente no canal do YouTube da GESP, ao vivo, tá certo? E vai tratar de um assunto bastante complexo que vale muito a pena a gente conhecer mais e mais, principalmente se você é agente fiscal de rendas, que é a escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, a FD do ICMS e do IPI, um assunto que, claro, a gente precisa conhecer. E quem vai estar aqui para palestrar, para falar sobre esse assunto é o agente fiscal de rendas, supervisor produtos da Digis, o Cláudio Ferreira, que vai estar aqui explicando em todos os detalhes, né, todos os conhecimentos essenciais que você precisa ter sobre a FD do ICMS e do IPI, vai também dar dicas de onde a gente pode adquirir mais conhecimento sobre esse tema e, claro, vai responder perguntas que forem feitas, né, dúvidas que surgirem durante a webinar. Então, dia 21 de outubro, das 2 às 4 da tarde, webinar EFD do ICMS e do IPI com Cláudio Ferreira, aqui diretamente no canal do YouTube da GESP. E você que não puder assistir ao vivo no dia 21 de outubro, claro, vai estar aqui para você disponibilizado no nosso canal do YouTube, para você assistir quando for mais conveniente, ou então rever algum detalhe, né, que você quer saber com mais minúcia da explicação do Cláudio Ferreira, tá bom? Essa é a primeira dica da edição dessa semana da TV GESP. A segunda dica é uma dica humanitária, um projeto maravilhoso, uma iniciativa muito, muito importante e fundamental de várias entidades, inclusive a Frespe, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e também o Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que estão também participando do Cefaz Solidária, que é um projeto que visa arrecadar alimentos não perecíveis para as pessoas que estão em extrema pobreza nessa pandemia do novo coronavírus, só piorou, né, o estado em que elas já estavam, deplorável, estão realmente em extrema vulnerabilidade e essa ação vai pelo menos dar uma luz para elas no fim noturno e ajudar, né, um pouco a resolver a fome, né, que é um problema muito, muito crítico, que deixa a gente muito triste. Então essa iniciativa é muito bacana e GESP está apoiando demais o Cefaz Solidária e para falar mais detalhes sobre essa ação, estou tendo o prazer e a honra de receber aqui na TV GESP, meu amigo, agente fiscal de rendas Maurício Baruti, que vai falar pela Frespe, pelo Sinafresp, sobre essa iniciativa tão bacana e tão importante, o Cefaz Solidária. Tudo bom, Baruti? Fala pra gente mais sobre o Cefaz Solidária. Seja bem-vindo ao TV GESP! Grande Gabriel! O prazer é tudo meu em poder participar da TV GESP e falando sobre essa campanha que eu diria histórica. A Cefaz Solidária é uma ação de iniciativa de um pool de sete associações e sindicatos de todas as carreiras de servidores fazendários. A gente sabe, você comentou bem, do impacto da pandemia em toda a sociedade e principalmente quem tem frequentado o entorno dos edifícios da Cefaz tem reparado que em como aumentou a quantidade e piorou a vida dos moradores de rua. Por isso, o objetivo da ação é fornecer alimentos não perecíveis a entidades que atendam essas pessoas. Todo o custo da ação, incluindo o material da campanha, a comunicação visual, os banners, os coletes para os voluntários, caixas para a coleta dos alimentos, o material de higiene para o uso dos voluntários em cumprimento aos protocolos de saúde. Tudo será bancado pelas sete associações, que são a Frespe e o Sinafrespe dos agentes fiscais de rendas, a AGESP dos APOFs, a SOSCEF e o Sindifesp dos Servidores Fazendários, a EPAESP dos Executivos Públicos e o CITESP, o Sindicato dos Técnicos Fazendários. A ação ocorrerá simultaneamente na capital e em todas as sedes das nossas regionais. Por isso, o pool de associações e sindicatos escolheu 16 entidades que serão beneficiadas, uma em cada um desses locais. A abertura da campanha será no sábado, dia 24 de outubro. Anote aí na sua agenda, 24 de outubro, com uma grande coleta de alimentos não perecíveis no formato drive-thru, de dentro do carro, com a maior segurança, das 10h às 16h na capital e das 13h às 16h nas regionais. Depois, até o final de novembro, quem quiser participar poderá colocar suas doações nas caixas que ficarão em locais bem visíveis em todas as sedes na capital e nas regionais. Quem quiser participar como voluntário no dia 24, para ajudar na organização, logística, coleta, basta enviar uma mensagem para cefassolidaria.sp.gov.br. Contamos com a participação de todos, tanto por meio de doações, quanto pelo incentivo aos seus colegas, parentes e amigos, para que participem tanto no dia 24, quanto na coleta posterior. Gabriel, meu irmão, um enorme abraço, uma honra participar da TV EGESP. Sucesso para todos vocês e cuidem-se. Muito obrigado, Baruti. Está aí o Baruti falando, explicando em detalhes do cefassolidário e dizendo como a gente pode fazer para participar, para ajudar. É fundamental que todos participem e ajudem as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade nesse momento que a gente está vivendo ainda a pandemia do novo coronavírus. Então, participe, ajude. A EGESP apoia demais o cefassolidário. E com isso, encerramos esta edição da TV EGESP. Espero que você tenha curtido. Um grande abraço para você. Semana que vem estamos de volta sempre aqui diretamente no canal do YouTube da EGESP. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.